Olá, eu sou o Thiago, seja bem-vindo e hoje trago pra vocês The Medium aqui pro canal, lançamento que ocorreu ontem, jogo que está no Xbox Game Pass, você é assinante do serviço, aproveita pra baixar, são 25 GB tanto no PC quanto no Xbox Series S ou Series X, esse jogo já é um jogo de nova geração, como eles dizem, Next Gen, e vamos lá galera, tô bem empolgado pra ver, eu já abri o jogo uma vez pra ver as configurações, então tem várias configurações aqui, eu já deixei tudo certinho, vamos iniciar, vai ser meu primeiro contato com o game, pessoal, vamos ver o que vem, como eu disse, eu tô bem empolgado, esse game aqui promete ser um game de suspense bem interessante, uma pegada mais Silent Hill, deixa eu aumentar até o volume aqui do meu fone de ouvido, parece que tá meio baixo, eu espero não ficar surdo aqui. Vou trazer aqui, é, vamos lá. Um dos avisos que o game me traz aí logo de início é pra você jogar no controle e com o fone de ouvido pra uma melhor experiência. Eu tô jogando a versão de PC, eu não tenho mais o Xbox Game Pass, desculpa, o Xbox, né, Xbox Game Pass eu ainda tenho, assinatura. Então, vamos ver como é que o game vai rodar, minha resolução é 2K, 1440p, configurei ele pra executar 60 frames e travado em 60 frames, não, é pra passar também essa quantidade de frames por segundo. Isso tudo começa com uma garota morta. Ah, 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 ah Meu Deus, velho. Logo de início, assim, uma pegada dessa. Esse jogo promete uma jogabilidade diferenciada. Eu vou mostrar isso pra vocês, provavelmente, nesse primeiro episódio. A garota está correndo no rosto, a luna, a sombra de pina, e aí a gunshot. Eu sempre me sentia tão real O sangue no meu cheque O sangue no meu sangue Eu consegui convencer-me que isso realmente aconteceu Essa dor da memória A parte de mim eu nunca conseguia entendermos E... Não foi a única parte Não é que as pessoas pensavam que eu era estranho Se eles só sabiam Ok, então Foi o dia que o telefone rang Foi o dia mais difícil da minha vida O dia que eu saí para dizer adeus ao meu pai Para vestir-lo para sua última jornada Passe-lo em uma camada Passe-lo para fixar-lo Simples Só que as coisas que ele fez todos os dias Mas... Seguindo o seu trabalho Não foi fácil Eu precisava de um momento Para me pegar um pouco E o foco do game é um game de narrativa Uma coisa bem legal É que ele tem essa câmera Que é a câmera Dos antigos Resident Evil Resident Evil, né? Isso é bem legal Vamos ver aqui Legal, temos aqui Outubro de 1999 Outubro é meu aniversário Vamos ver o que está marcado no meu aniversário Nada Ufa Ler Beleza Dia 2 Memorial dos Santos Anjos da Guarda Funeral às 10 Ultrassom Nossa Senhora do Rosário Biópsia Enviar pacote para a Mariane Consulta com o Neurologista Funeral às 12 e 30 Ultrassom Consulta com o Neurocirurgião Funeral às 9 Funeral às 11 Busca a Mariane Na estração do Tem Beleza Quem será a Mariane? O jogo O ambiente do jogo está bem bonito Bem bonito Vamos entrar aqui Nesse ambiente Ok, o que temos ali? Temos mais alguma coisa Para interagir? Não Estranho Fez um barulho estranho aqui Bom, não vamos para lá agora não Vamos vir para cá primeiro Foco do game, pessoal É exploração Como eu já havia dito E um mistério, né? Precisamos descobrir o que está Acontecendo Está faltando comida aí para o gato, hein? Vou pegar a comida do gato aqui Eu estou com a chave do funeral ali Pegamos a comida do gato Coitado do gato Ele deve estar morrendo de fome, né? Aí, ó Já chegou Certeza que ele estava morrendo de fome Vixi Ficou claro para caramba aqui, mano Vamos ler Funeral simbólico da Minas Ciarci Hoje os mineradores Da Minas Ciarci Foram trabalhar Como todos os dias Mas em vez de lanternas E picaretas Eles carregaram um caixão preto Com velas acesas Simbolizando a morte da empresa A nossa mina não morreu Disseram os membros Do comitê de resgate da Minas Ciarci Não deixaremos que nossos Empregados sejam enterrados Este é o caixão da companhia De carvão Vistula Continuado Os mineradores Também anunciaram Que trabalharão amanhã Eles se recusaram A aceitar que a Minas Ciarci Tenha sido liquidada Enquanto isso Seus colegas Continuam Continuam Sua manifestação Na frente da matriz Da empresa Em Tiche Construindo uma parede Simbólica Na entrada Eles ergueram Uma linha de tijolos A cada dia Faltam apenas Cinco Para fecharem Um paredão Do chão Ao teto A nova missão Da OTAN Projetar Estabilidade Em um mundo Pós-Guerra Fria Hoje mais cedo O presidente dos Estados Unidos Bill Clinton Fez um grande pronunciamento Sobre a política Externa Em comemoração A queda do Muro de Berlim O presidente elogiou O progresso conquistado Na última década Para o fortalecimento Da democracia Na Europa Central e Oriental E enumerou os desafios Que estão por vir Clinton enfatizou Também Que a liderança E o engajamento Do seu país Têm sido Essenciais Para a transformação Pacífica A visão do presidente Dos Estados Unidos De uma Europa Unida Democrática E pacífica Foi avançada Graças a A uma conquista Essencial A expansão Da OTAN Com a inclusão Da Polônia Hungria E República Tcheca Este ano Desta forma Os líderes Da OTAN Esperam fortalecer Essas novas Democracias Garantindo Sua contribuição Futura Para a segurança E a estabilidade Da Europa Beleza Quantas fotos Tem alguma coisa Aqui Não Não dá Para usar Nada Aqui Ler Tá Como revelar Fotos Elimina A foto Por 5 segundos Mergulhe No multigrade Por 3 segundos Mergulhe No interruptor Por 3 segundos Mergulhe No fixador Por 3 segundos Tá Não Será que eu tenho Que mergulhar A foto Aqui Não Tá faltando O esquema Da luz Aqui Não tá Ah é aqui Põe a foto Ilumina É 5 Não é 5 segundos E agora É que deu 5 segundos Fluido Errado Caraca Vai 1 2 3 4 5 Tá 3 segundos Já foi Mais 3 segundos Aqui 1 2 3 Ó Já tá aparecendo Beleza E agora Agora eu não pego mais? Não Não pego Então tá bom Ok Fizemos então A nossa Revelação Aqui Muito louco Essa fard Gostei Tá O que mais Tem pra cá Opa Desempreendedor De gravata Do Jack Bom Nós já fomos Pra lá Já fomos pra cá Só sobrou então A frente Aqui Pessoal Vamos avançar E eu E eu Cara, essa é a sensação, não do game, mas a sensação na vida real mesmo. Essa sensação é, ela é muito, ué, é desconfortável você ter que... Vamos lá, Sr. Orkan, pedimos encarecidamente que o senhor compareça à próxima reunião de paz para podermos discutir os eventos da última quinta-feira. Para relembrar, a Mariane falou a um dos alunos que tinha uma mensagem da avó dele que recém havia falecido. Sabemos que Mariane estava apenas tentando consolar o coleguinha, mas também sabemos que você entende que esse comportamento não é adequado, por assim dizer. Dado que este não foi o primeiro problema comportamental do qual lhe informamos, acreditamos que está na hora de conversarmos pessoalmente sobre o futuro de Mariane na escola. Sofia Kani, a diretora da escola primária e tal. Beleza. Temos aqui... Então vamos lá, cartão de acesso à UTI. Mariane. Sobrenome em 1, 3 anos, sexo feminino. Diagnóstico inicial. Queimaduras de segundo grau em 35% da superfície do corpo, torso e braço. Suspeita de inalação de fumaça. Cuidados de estabilização. Ferimentos cobertos rapidamente. Suporte de respiração iniciado. Ressuscitação de fluidos iniciada. Controle de dor iniciada. A paciente está sobre alto fluxo de oxigênio até o envenenamento por monóxido de carbono ser descartado. Caramba, ela foi para a UTI, cara. Pesado, hein? O que eu estava falando aí? Que desconfortável você ter que depois fazer... Fazer a organização dos itens de uma pessoa que faleceu. Uma pessoa muito próxima à sua, né? Deve ser muito dolorido isso. Do modo geral, né? Dolorido quando eu falo dolorido. Eu digo... É... Dor emocional mesmo. Bom, aqui ela está falando que eu preciso do... Ela já até parou de falar que eu preciso do prendedor do Jack. De gravatas do Jack. Cadê esse prendedor de gravatas do Jack? Não, é aqui. Teoricamente... Só sobrou a cozinha para a gente vasculhar, né? Já olhamos ali. Aqui também não tem mais nada para olhar. Será que tem aqui, então? Será que ainda tem alguma coisa? Olhar a volta... Não, 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 não. Estranho. Aqui foi onde eu estava, né? Esses games de exploração. Eu sempre fico meio perdido nesses jogos. Explora, Tiago. Explora. 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 aqui eu já li, não tem mais nada aqui né, tem a UTI, o negócio de UTI e tal Como assim? O menininho? Agora eu fiquei curioso. Opa! Jack foi parte do movimento de solidariedade. Ele levou alguns meses em camp de interna, mas mesmo isso não poderia ser um espírito. Aqui. Vamos lá Jack, onde você colocou? Ok, vamos fazer isso de outra forma. Aí sim, hein? Bom, agora a gente sabe que tem alguma... tem como olhar numa outra perspectiva né, eu tava procurando esse botão de outra perspectiva aqui. Então às vezes alguma coisa aqui a gente consegue. E o Jack não morreu né? Tô pensando que o Jack morreu e tal. Mostra o suspense aqui. Bom, ela falou que a gente morava... ela e o Jack morava... Acima da funerária. Nossa gente, eu sou muito ruim com palavras. Jack me ensinaram... Jack me ensinaram a minha condição... De todos os meus pais pais, ele foi o único que eu a vi como um domínio e não uma cursa. Vamos ler É aqui mesmo Chave Boa, recebemos um troféuzinho aí Uma conquista A Jack para a última jornada Sala de preparo Vamos ler aqui Nome do falecido Adam Woke Contato familiar, eu tenho um número aqui Não preciso ler Gênero masculino Data de nascimento 0205 de 76 Cracóvia Nome da mãe é Hannah Stenslaw Estudante universitário, casado Data do óbito 0910 de 1999 Acidente de carro Beleza Vai ter alguma coisa aqui que vai ficar sinistra Impossível Sala de preparo Será que é aqui ou Agora não sei se eu vim daqui ou de lá, né Aí eu vim daqui Então Tá Deixa eu usar a chave Ai papai, velho Meu Deus, velho Morro de medo dessas coisas Não me assuste, por favor Não me assuste, por favor Bom, realmente o Jack morreu Tô naquela Morreu ou não morreu, pô Eu tenho um clipe especial Agora Onde está o seu teto? Gravata aqui, ó Onde está o seu teto? Onde está o seu teto? Oi Snazzy Você não teria que ir de qualquer maneira Eu não me esperava que isso fosse fácil. Eu acho que não sabia o que eu esperava. Quando as coisas ficam personal, isso simplesmente te engana do interior. Aí. Eu acho que você está pronta. O que eu sou? Vale lembrar que na sinopse do game já tem um baita de um spoiler, dizendo que ela é uma médium. Vocês já devem ter notado isso pelas histórias dela. Ela fala com os espíritos. Você não pode ler? Os signos estão fechados. Nada bom. Nada bom. Ah, papai. Bom, ela, pela calma dela, ela já está acostumada com essas coisas. Que bagunça, hein? E aí, ela já está acontecendo. E aí, ela já aconteceu. E aí, ela já fez tantas vezes. E aí, ela já fez tantas vezes. Quando eu pensava que minha vida não poderia ter pior. E aí, ela já fez tantas vezes. É tudo bem, Jack Agora, você não conseguiu ver meu notebook, viu, caralho? Minha memória é um pouco fuzzi Muito bem, por que ageing graceful O que é isso? Olha, Jack Você provavelmente deve ter um pouco resta Não esqueça o notebook Não, não, eu tenho muito trabalho, meu querido É tudo bem, Jack Não, eu não posso só... Deixem-se, não é importante Você... você está chorando O que está acontecendo aqui? Por que é tão frio aqui? Onde está aquele... É tudo bem, Jack É tudo bem É tudo bem Você vai ter certeza que você vai estar bem É tudo bem É tudo bem É tudo bem É tudo bem Você sabe... Eu prometi a minha vez Eu nunca deixaria algo acontecer com você Não quando eu estou aqui Eu vou estar bem Eu vou estar bem Eu prometi Eu prometi Não... Não tem coisas riscois, Ellen Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Jack Não... 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 Não tem coisas riscois Eu preciso... Não... Não... Sim... Sim... É tudo bem, Mary Ann Eu te amo, meu filho Eu te amo Eu te amo desde o momento que você entrou na minha vida Eu te amo 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 Eu te amo, meu filho Eu te amo Eu sempre pensei que todo mundo viu o mundo como eu fiz. Dividido. Tornado entre duas realidades. Mas... Não. Eu era o único. Ou seja, eu pensava. Nós estamos fechando. Nós temos outro casamento de funeral em casa. Eu posso te dar o número. Marianne. Quem é isso? Você não conhece me, Marianne. Mas eu conheço você. Olha, se isso é uma brincadeira... Você precisa ouvir me, Marianne. Ok, eu estou ligando. Eu sei o que você é. O que? Quem é isso? Meu nome é Thomas. Eu preciso sua ajuda. Escucha, se isso é tudo que você tem, eu... Não, tem mais. Eu posso te dar as respostas. Você está procurando por sua vida toda. Mas... Eu preciso que você confiei em mim. Confiei em mim? Eu nem sei você. É tudo que começa... Com uma mulher morta. O que você disse? O Niva Resort. Me encontre lá. Por favor. A luz, quase se está desaparecendo. Não é escuro ainda, mas está chegando lá. Você é o único que pode parar. Você é minha única chance. Olá? 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 Oh, shit. Caramba, velho. Da hora. Esse é o prólogo do game, pessoal. Então é isso. Vamos esperar para ver aqui essa parte que é a parte de créditos. E assim que voltar ao game, eu vou encerrar o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido a gameplay. Não se esqueça de deixar um gostei e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é um inscrito. Isso ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se você está assistindo esse vídeo aqui, provavelmente já vou ter jogado esse game em live lá no meu canal da Twitch.tv. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, tanto do meu canal quanto uma playlist que eu vou montar lá na Twitch de gameplay desse jogo. Se você está curioso para saber como vai andar a história do game, assista os vídeos que vão estar na playlist aqui embaixo. E também já me segue lá, qualquer coisa, ou me segue lá na Twitch. Quem sabe você não consegue acompanhar a minha jornada no game ao vivo. Beleza? Então vamos lá. Vamos só curtir aqui. Por enquanto são só imagens, imagens aparentemente aleatórias da época. E a apresentação das pessoas que participaram da produção do game. Achei muito maneiro, muito maneiro. Gostei bastante. Então é isso. Bom, provavelmente aqui nós vamos... Ter uma cena de chegada até o local. Lembrando que o game está rodando a 60 frames e 1440p, que é a resolução de 2K. Eu estou compilando esse vídeo nessa resolução também, tá? É, essa história desse cara que me conhecia está bem maneiro, hein? Bem, bem legal. Beleza, pessoal. Então é isso. Agora eu encerro o vídeo. Muito obrigado a todos novamente. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.